Na entrevista coletiva, os peritos mostraram como executaram o trabalho de pesquisa para identificação oficial da vítima. O Departamento de Polícia Técnico-Científica repassou o relatório à Delegacia de Homicídios, que deve dizer como de fato foi a morte de Elson Feitosa. Quando você tem um corpo carbonizado, de imediato, mesmo que com algum reconhecimento da família, nós não damos por identificado já. A gente tem que fazer por identificação primária, que normalmente é arcada dentária, confronto de digitais, DNA, quando não se consegue por isso aí. E, por fim, também analisamos a identificação secundária que se soma a essas, alguns fatores que a gente tenha visto porventura, se soma a esse, aí sim se consegue identificar. O inquérito, a gente faz um laudo, não só um laudo, vários laudos, de acordo com cada perícia que é feita, e esses laudos são somados, são enviados à Delegacia, onde o delegado junta as provas investigativas que ele já tem, elabora um relatório e isso vai para o Judiciário. O crime aconteceu no último mês de outubro e o corpo do jornalista Elson Feitosa foi encontrado no povoado Aprazível, Zona Rural de José de Freitas. Parte do corpo estava carbonizado, por isso foi necessário a perícia odontolegista. A perícia odontolegal é realizada em casos onde o cadáver está destruído por conta de ações lesivas, como, por exemplo, a ação do fogo, como no caso que nós estamos discutindo no momento, que foi uma carbonização, como os dentes e as restaurações, os materiais restaureadores conseguem resistir a temperaturas elevadas, então eles mantêm-se inestes e é possível a gente conseguir fazer essa identificação comparando dados anti-mortem com os dados que nós encontramos com o cadáver ao dar entrada no IML. Além da identificação pericial pela arcada dentária, foi necessário a perícia papiloscopista, que é especialista na identificação através das digitais da vítima. Nesse caso, como estava o corpo totalmente carbonizado, foi necessário demorar 96 horas através de reações químicas para chegar à conclusão de que realmente ali era o corpo do jornalista Elson Feitosa. Nesse caso, o corpo da vítima estava carbonizado. Com a carbonização acontece a desidratação e também, às vezes, a destruição do tecido da pele. Aí, nesse caso especificamente, não tinha como fazer a coleta digital direta, ou seja, teve que ser submetido a um processo de hidratação.